Estive caminhando no deserto de gelo e fogo Por onde vaguei a ovelha negra e também o velho lobo Não havia inocência, confiança e insensatez Sociedade alternativa nesse mundo não tinha vez Do céu desceram os quatro cavaleiros trazendo Disseram que onde voo não existe mais amor Mas eu disse que onde estava não podia mais ficar Lançaram-me nas chamas e saíram a galopar E sem gelo em labaredas, firmamento em fumaça Cuspi aquele fogo e abandonei toda a desgraça Dos portões eu voltei e então me sacrifiquei Abrei toda minha alma e assim me rebatizei Abrei toda minha alma e assim me rebatizei Voei até aqui e por montanhas eu passei Sentindo o coração pulsar o todo eu avistei A soledão de uma multidão em depressão Suspirando com um pouco de paixão Com a coroa estilhaçada acabou tudo fluindo Não estão mais ao meu lado e daqui eu vou seguir Levantei minha cabeça, me livrei do peso morto Vivendo no presente eliminei todo o desgosto Quem são eles pra saber sobre o mundo em que você Escuta as duas vozes e não sabe o que fazer Um dilema milenar e sempre um beco sem saída A única certeza é que você não sai com vida A única certeza é que você não sai com vida E aí